Olha, bem antes de qualquer pessoa da nossa família ou de amigos saberem que a Paloma estava grávida, tinha alguém que já sabia disso, mesmo não sendo tão próximo. Ou pelo menos não sendo tão próximo, porque é de uma forma unilateral, a gente não sabe tanto sobre ele quanto ele sabe sobre nós, que é o Google. Porque pra gente poder fazer o ultrassom pra ver se estava tudo bem, antes de contar pra mais alguém sobre a gravidez, precisamos buscar o endereço do local mais próximo que fazia esse tipo de exame. E se tem alguma dúvida pendente, quando começaram as buscas por obstetra, quando começamos a procurar por roupinha ou por crash test de cadeirinha de bebê pra carro, sim, porque eu sou um desses, ou por artigos científicos sobre como regular o sono do bebê, sim, porque a Paloma é dessas, não tinha muito erro pro Google. Nós estávamos grávidos. Mais do que isso, ele já sabia que tipo de grávidos somos nós, do tipo que se preocupa com um monte de coisa e estuda bastante tudo o que vai fazer. Porque tem coisas que a gente pode não contar pra ninguém que a gente quer saber, mas é lá no Google que a gente acaba indo procurar. Junto de uma certa tecnologia que eu ainda vou contar em um outro vídeo, o buscador é o mais próximo que dá pra você chegar dos pensamentos das pessoas. No que elas, inclusive, se perguntam quando estão pensando. E esse é o outro lado da história que eu conto no vídeo sobre honestidade. Porque naquele vídeo a gente fala sobre como nós nos preocupamos com a imagem de honestidade que os outros vão fazer de nós. Por exemplo, o Facebook tem como saber se você andou stalkeando o seu ex ou a sua ex. Mas o que a gente costuma fazer em público, nesse tipo de rede social, é o nosso gerenciamento de impressão. Então até cabem indiretas ou uma mensagem meio neutra pra ex ou pro ex, enquanto a gente posta festas e amizades pra mostrar que tudo já foi superado. Ou pelo menos esse podia ser o caso ali por antes de 2020. Já o padrão de buscas que o Google completa quando se escreve será que o meu ou será que a minha, entregam o que muita gente pensa. Sem nem precisar escrever ex na sentença, o Google já completa com a pergunta de se ainda pensam em mim. Se o autocompletar entrega alguma coisa, é que os dois ainda podem se perguntar se a outra pessoa ainda pensa nela. Eu só não sei bem o que as pessoas estão esperando que o Google responda pra elas com esse tipo de busca. Parece ser bem mais o caso de um desabafo no meio da noite, de alguém sozinho, do que alguém esperando uma resposta como um site falando sim, sim, aqui estão as imagens da sua ex pensando em você. Ou de repente o buscador falando sim, ele pesquisou seu nome duas vezes mês passado. Tá aqui ó. E eu ainda fui ver se esse mesmo tipo de padrão acontecia em inglês e não só o autocompletar mandou vários ex, ainda me ama, ainda pensa em mim, como completou com duas perguntas de será que meu empregador ainda me paga se eu tiver Covid. Esse é o tipo de preocupação que provavelmente as pessoas talvez não postariam no Facebook, certamente não postariam no LinkedIn, mas é o que elas estão se perguntando na privacidade do seu celular. Com perguntas que podem ser bastante incriminadoras, inclusive. E eu nem falo de quem procurou como roubar Wi-Fi, como roubar conta no Free Fire, ou mesmo tutorial de como roubar um banco, o que eu espero sinceramente que seja de algum jogo. Falo de buscas mais específicas, por exemplo, O que você acha que informaria mais um policial investigando o assassinato do pastor Anderson? Fotos dele com seus familiares postadas no Facebook? Ou o histórico de buscas da sua enteada, filha de uma deputada do Rio de Janeiro, que tinha pesquisado no Google por assassino onde achar, alguém da barra pesada, barra pesada online, e a melhor de todas, veneno para matar pessoa que seja letal e fácil de comprar. Mas a busca nem precisa ser por algo tão óbvio. Nos Estados Unidos, em mais de um crime, a polícia local já pediu para o Google o nome dos usuários que fizeram buscas específicas, como o endereço de uma vítima, que é um processo parecido com o que ajudou a encontrar e incriminar quem assassinou a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Mas você não precisa de um mandado ou do Ministério Público para poder saber o que as pessoas andam pensando com base nas buscas que elas fazem. O próprio Google tem uma ferramenta que mostra quais são as buscas mais comuns, em qual região e durante qual período do ano, por exemplo, que é o Google Trends, que todo ano publica quais foram as tendências, o que nos ajuda a saber um pouco mais sobre o que se passa na cabeça dos brasileiros a cada ano. Tem as perguntas que são repetidas vários anos, que aparecem entre as mais comuns quase todo ano, como por que junto ou por que separado, como fazer a declaração do imposto de renda, ou por que não se come carne na sexta-feira santa. No ano de 2017, por exemplo, junto das receitas que tradicionalmente são procuradas no como fazer, apareceu também como fazer jejum intermitente, como fazer spinner e como fazer enquete no Instagram, reforçando o quanto nós somos sedentos por redes sociais e em 2018 também queríamos saber como fazer slime e como fazer figurinhas no WhatsApp. E nesse ano de eleição, a pergunta o que é mais comum foi o que é fascismo, seguida de o que é intervenção militar. Já em 2019, além das tradicionais perguntas de redes sociais, também perguntamos muito como fazer as pessoas gostarem de mim. E mesmo alguém que não soubesse o que se passou em 2020 poderia perceber uma mudança brusca nas tendências anuais. 2020 foi o ano em que perguntamos o que é lockdown, o que é quarentena, o que é pandemia, o que é coronavírus. E também foi o ano em que as receitas deram lugar a como fazer máscara de tecido, como fazer álcool gel, como fazer o cadastro único, como fazer o cadastro do auxílio emergencial. Embora a gente ainda continuasse querendo aprender a usar redes sociais e aprender a fazer outras pessoas gostarem de nós. Até a busca pela palavra UTI refletiu a falta de leitos que nós vimos no país. Trends. Pelo menos o alívio é saber que em 2021 a tendência são as buscas por vacinas. Onde se vacinar ou quando cada grupo é vacinado. E também não precisa entrar no Trends para saber o que a gente pensa, mas não necessariamente compartilhamos com as outras pessoas em outras redes sociais, além do Google. É só dar uma olhadinha nas sugestões que aparecem quando a gente tenta buscar por alguma coisa. Essa ferramenta, que tenta meio que adivinhar o que você está buscando para poder completar aquilo, que é o autocompletar, oferece essas sentências para você não ter que escrever tudo o que quer buscar. E ela foi desenvolvida em 2004 e virou padrão de busca do Google desde 2008, usando as buscas e as escolhas que outras pessoas fizeram, que vão consultar esse oráculo. E aí o Google oferece sugestões do que você também deve estar buscando, que é meio parecido. E como essas buscas são formadas com base no que outras pessoas já perguntaram, ao mesmo tempo que elas ajudam a gente a salvar tempo, também contam um pouco sobre o estado mental das outras pessoas. Buscar por como fazer, por exemplo, mostra quem pode estar tentando descobrir se engravidou com testes caseiros. Buscas de como virar um mostram aspirações de como virar e-girl, ou um bandista, youtuber, entregador de mercado livre, sem falar em como virar vampiro, fada, lobisomem, ninja, ou o misterioso hack. Como posso ser, mostra que as pessoas querem ser felizes, melhores, salvas, inteligentes, ou também entregadores do mercado livre e MEIs. E como me tornar, tem pessoas que querem se tornar melhores, mas também mais frias, ou MEIs, ou digital influencers, ou corretores de imóveis. E claro, como se tornar entregador do mercado livre. Já como controlar, mostra que as pessoas querem aprender a controlar a ansiedade acima de tudo, bem como a pressão alta, a compulsão alimentar, os ciúmes, o nervosismo, as emoções, o estresse e a diabetes. E o será que eu sou, mostra que as pessoas se perguntam se são psicopatas, bipolares, bi, se bebem demais, se são importantes pra alguém, ou se são cringe, o que eu devo ser com certeza, se são boas mães, ou se são pessoas narcisistas. Essas sugestões também podem mostrar o que as pessoas pensam sobre as outras pessoas. Aqui no Brasil, por que nordestinos, mostra que alguns pensam que eles são pobres, falam alto ou tem cabeça grande, enquanto os paulistas parecem seus culpados por essas buscas, pelo menos pra quem procura, por que paulista não gosta de nordestino. Sem falar na confusão do resto do país, que acha que estamos falando errado quando chamamos carne de mistura, ou quando usamos o termo certo, técnico, que é bolacha. Pro autocompletar, carioca são chatos e falam chiando, gaúchos são arrogantes, bairristas que falam bai-che, enquanto os mineiros falam uai, uai-so, trem, e são falsos ou desconfiados. São uma série de problemas, anseios, inseguranças e preconceitos que muita gente tem, mas não quer passar a impressão de que tem, em público. Em parte por isso que o Google precisou banir alguns termos do autocompletar, tanto pra não induzir as pessoas a fazerem buscas perigosas, ou que indicariam pornografia ou pirataria, quanto pra não reforçar estereótipos ou atitudes violentas. Então o Google veta vários tópicos do autocompletar. Por isso minhas buscas por minha mulher, ou por que negros, não dão resultados do autocompletar. Afinal, essa pode ser uma via de duas mãos. Do mesmo jeito que o Google constrói as sentenças com base no que as pessoas pensam, as pessoas podem construir pensamentos com base no que é sugerido por outras pessoas no Google. É só pensar em quantas vezes uma sugestão acabava até expressando melhor o que você queria saber do que a sua sentença inicial no campo de busca. Esse tipo de sinceridade nas buscas pode acabar dando um cenário mais realista ou pelo menos um pouco mais honesto sobre como as pessoas realmente pensam a respeito de algo. Como eu falei no vídeo de honestidade, quem faz, por exemplo, pesquisa de comportamento tem que levar em conta que as pessoas nem sempre vão responder honestamente sobre o que elas fazem, o que elas pensam, o que elas acham pra quem tá fazendo a pergunta. Elas muitas vezes respondem com o que querem que os outros pensem sobre elas. E nem todo mundo assume o próprio racismo ou mesmo tem noção do quão racista é pra responder honestamente algumas perguntas sobre esse tipo de assunto. Mas como Seth Stephen Davidovich discute em todo o mundo mente os padrões de buscas das pessoas, como a pesquisa por piadas de preto, quando o presidente Obama fazia um pronunciamento nos Estados Unidos, entregava um país bem mais racista e bem menos disposto a aceitar um líder negro e aceitar a diversidade em geral do que as aparências mostravam vi de eleições seguintes. Mas o padrão de uso de um outro tipo de buscador, o de sites adultos, mostra como a intimidade pode ser bem diferente do que a gente fala ou do que a gente responde. Em todo o mundo mente, o Stephen Davidovich discute como por volta de 2 a 3% dos homens americanos se identificam como gays. Mas essa porcentagem de LGBTs que se declaram no censo americano, o que inclui gays, daria por volta de 2% em alguns Estados menos tolerantes, como o da Cota do Sul, pra mais de 5% em outros Estados mais tolerantes, como o Vermont ou o Distrito Federal deles, que é o Distrito de Colômbia. O que sempre levantou a pergunta de por que tem essa diferença. Talvez seja porque grande parte dos LGBTs migram de Estados menos tolerantes pra regiões mais tolerantes, mas comparando a busca por conteúdo adulto para homens gays, a diferença entre Estados praticamente some. O Davidovich estimou diferenças de 4,8% das buscas desse tipo de conteúdo em regiões menos tolerantes pra 5,2% em regiões mais tolerantes. Tem alguma diferença, mas não é nem de longe tão grande quanto a resposta do censo dá a entender. E por coincidência ou não, as buscas por será que o meu marido é gay são mais comuns nas regiões com menor suporte ao casamento gay. Assim como as buscas por teste gay ou como descobrir se sou gay. Parece ser bem mais o caso de gays serem tão comuns quanto nas regiões menos tolerantes, mas não se identificarem abertamente. E as nossas buscas falam mais sobre a nossa sexualidade do que a nossa boca. Aqui no Brasil, com base em entrevistas, com pesquisa, com perguntas feitas pras pessoas, 24% de quem consome pornografia são mulheres. Isso é o que elas respondem sobre o que fazem, mas segundo o site adulto RedTube, inferindo pelos próprios usuários, por quem acessa esses vídeos na prática, pelo que elas fazem, as brasileiras são 33% do seu público. Nós ficamos inclusive acima da média mundial do site. Mas tem um outro padrão por aqui que me deixou bem mais intrigado, que é o padrão de consumo de conteúdo no Pornhub. Esse não é o site de conteúdo adulto mais acessado no Brasil, tem um site X de vídeos aí e um porquinho da Índia na frente, mas é o site de conteúdo adulto que mais compartilha as tendências de busca e que compara isso com outros países. E o que ele mostra sobre o Brasil em particular me surpreendeu bastante. Não necessariamente pelo que as pessoas procuram, cada um por si, a busca de cada um não me diz respeito, mas pelo aparente paradoxo de algo que é muito único no Brasil. Além dos termos mais buscados em cada país, o Pornhub informa quais termos são relativamente mais buscados em comparação com o mundo todo, ou seja, quais são as preferências de busca que o país faz muito mais do que outros. E os brasileiros têm uma tendência particular a procurar vídeos com travestis e transexuais. Desde pelo menos 2017, o Brasil é o país que consome mais pornografia de transgêneros no Pornhub, ou pelo menos um país que consome até o dobro desse tipo de conteúdo do que a média mundial do site. Ao mesmo tempo, aliás, desde pelo menos 2008, o Brasil lidera o ranking mundial de registros de assassinatos de pessoas trans, geralmente em atos violentos contra vítimas que têm menos de 30 anos de idade. É como se coletivamente o país se mostrasse agressivo contra travestis e transexuais para depois chegar em casa ou puxar o celular e buscar um conteúdo com essas mesmas pessoas. Esse conflito entre o que se declara e o que se mostra para as outras pessoas e o que se quer de verdade é o que os buscadores podem ver e podem mostrar. Quase como se os brasileiros quisessem apagar no mundo real o histórico de buscas do que muitos deles estão interessados. E se você fica intrigado ou fica intrigado com o que dá para aprender com tanta informação que a gente tem disponível na internet, inclusive para poder pensar em como otimizar o seu negócio para atender a uma demanda, ou o seu site para conseguir visitas ou o seu produto sendo anunciado na internet, essa é uma das vertentes de uma carreira em tecnologia e data science. E na Alura você pode encontrar cursos completos de ponta a ponta, da análise dos dados, a programação de softwares complexos para você poder evoluir na sua carreira ou colocar suas ideias em prática. E você sabe que como ela é nossa parceira, você tem desconto com o nosso link. E essa semana aqui é a semana da programação e a Alura está com uma promoção especial, é só clicar no link da descrição e correr lá para dar uma olhada. Agora, se você ficou intrigado sobre o que a tecnologia conta sobre nós e sobre outras coisas que dá para a gente descobrir, aproveita para se inscrever no canal, assim você recebe os próximos vídeos e não perde nada do que tem por aqui.